Olhe o olho do menino Tá aberto, mas não vê Ouça a voz desse menino A fazer do chão tremer Pelas mãos desse menino O teu sangue vai fermer Deixa o menino tocar Deixa o menino tocar No ofá dos seus tambores Até o dia clarear No ofá dos seus tambores Até o dia clarear Vem de Aruanda O batuque vem de lá Opa! É o chão que manda É um trovão rompendo o ar Pobô Maria O terreiro de Oriá Disse menino Eu vou pra esse lugar Oh menino Oh menino Eu vou pra esse lugar Vamos cantar gente Deixa o menino tocar Deixa o menino tocar No ofá dos seus tambores Até o dia clarear No ofá dos seus tambores Até o dia clarear É no de Aruanda É no Aruanda É no Aruanda É no Aruanda Que aparece a tua fé No ofá dos seus tambores Até o dia clarear No ofá dos seus tambores Vem de Aruanda O batuque vem de lá Opa! É o chão que manda É um trovão rompendo o ar Pobô Maria No terreiro de Oriá Disse menino Eu vou pra esse lugar Oh menino Oh menino Eu vou pra esse lugar Vamos cantar gente Deixa o menino tocar Deixa o menino tocar No ofá dos seus tambores Até o dia clarear No ofá dos seus tambores Até o dia clarear É no Aruanda Que aparece a tua fé E o meia-noite O clarão diz quem tu é O corpo balança Mas a alma fica em pé É a vida melhorada Pela força do axé É a vida melhorada Pela força do axé Vamos cantar Deixa o menino tocar Deixa o menino tocar No ofá dos seus tambores Até o dia clarear No ofá dos seus tambores Até o dia clarear Deixa o menino tocar Deixa o menino tocar No ofá dos seus tambores Até o dia clarear No ofá dos seus tambores Até o dia clarear Deixa o menino tocar Deixa o menino tocar Deixa, deixa Deixa o menino tocar No ofá dos seus tambores Até o dia clarear No ofá dos seus tambores Até o dia clarear Música